Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, destacou a importância do projeto Sirius, em Campinas, São Paulo, que será a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Esse acelerador de partículas vai produzir um conjunto de feixes de luz que permitirá aos cientistas brasileiros de todo o mundo fazer experimentos que não podiam fazer em lugar nenhum, com diversas circunstâncias, no campo da biologia, da medicina, no campo do desenvolvimento econômico, no campo das infraestruturas em geral. Tanto é que a região de Campinas, por conta desse laboratório, já está vivendo uma expectativa de boom imobiliário. As pessoas, pesquisadores do mundo inteiro, estão se preparando para morar temporariamente em Campinas, ou na região, para desfrutar desse laboratório, porque será, durante muito tempo, o laboratório mais moderno do mundo. Música 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 Música